...a quaresma e agora nós estamos vendo no tempo comum que Deus é amoroso e bondoso para com seus filhos. Hoje Jesus vem ao nosso encontro para dizer que Ele se torna o centro da nossa vida porque Deus o encaminha a nós, nos dirige a nós. Por isso Ele começa aqui no Santo Evangelho falando as multidões e sentando no monte. É muito interessante porque Mateus no Evangelho, se fosse resumir o Evangelho de São Mateus, nós iríamos dizer assim, São Mateus é o homem da justiça. Jesus quer ser justo com cada um de nós, mas só que é aquela justiça de pai que olha o filho naquilo que ele pode oferecer. Por isso, olha que bonito, o principal da bem-aventurança é esse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos repetir? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora o que nos chama a atenção aqui, pobres em espírito. A palavra pobre do grego tem 40 significados diferentes. Tem o pobre cultural, o pobre material, o pobre de espírito, o pobre de estudo, de tudo. Porém, pobre aqui, significa dizer, aquela pessoa que preferiu ficar guardando os valores que ele aprendeu de Jesus, que ele aprendeu das virtudes a se conviver. Porque, veja bem, nós sabemos que Jesus está anunciando com a grande multidão que sofre, que passa por dificuldades, que tem muitas questões a resolver, principalmente no que diz respeito ao contexto da época. Vejam vocês aqui na nossa primeira leitura do livro do profeta Sofolias. Esse profeta é conhecido como a pessoa que anunciava o dia do Senhor. E por isso ele diz assim, buscai o Senhor, humildes da terra. Ou seja, somente a pessoa humilde reflete os valores da vida. Somente as pessoas que estão ligadas a Deus têm a humildade de permanecer firmes da fé. Explico melhor. Porque neste tempo aqui, eles foram invadidos pela Síria e passavam a grande dificuldade. E aí as pessoas se corromperam e foram formando grandes palácios, grandes afrontas, grande cobrança de impostos. E tudo fazia com que essas pessoas fossem cada vez mais estouradas. Então, no final, ele tinha que vender a própria família para sobreviver. E por isso o profeta diz assim, fiquem firmes, porque o dia do Senhor vai chegar e ele vai fazer justiça pelo sofrimento que você está passando. Por isso, meus irmãos, o humilde aqui é aquele que abraça os valores com reino. E, no entanto, a nossa segunda leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios diz assim, Deus escolheu o que o mundo considera comprar. Coríntio era uma cidade portuária, riquíssima. E os ricos não tinham tempo para as coisas da fé, porque para eles, fé era ter dinheiro. Fé era poder comprar as coisas, poder comprar as pessoas. E eles, quando viram os cristãos anunciando o nome de Jesus, eles diziam assim, Jesus é mais um dos filósofos, é mais um dos mestres. E eles disseram, não, esse é enviado do Pai. Agora, os ricos não conseguiam ver e nem tinham a salvação, porque o coração deles estava ocupado com as coisas materiais. Por isso, meus irmãos, a pobreza dos ricos é pensar que eles podem comprar tudo por dinheiro. E a gente sabe que a vida é bom de Deus, que a vida é presente de Deus. Mas, padre, a gente não pode ter as coisas? Claro que podemos. Mas diga às coisas qual é o lugar dela. O lugar das coisas é estar no nosso serviço. É para o nosso bem-estar e não ocupar o nosso coração o lugar de Deus. O nosso coração, quem deve ocupar, é Deus. Por isso, meus irmãos, a bem-aventurança nos diz. Olha, bem-aventurados os aflitos. Porque nós vamos passar por tribulações. Mas, confiando em Deus, nós iremos superar. Bem-aventurados os mansos, porque construíram a terra. Porque quando a gente tem a justiça de Deus, a gente consegue fazer justiça às nossas ações, com o nosso testemunho, com a nossa vida. Por isso, é permanecer no filho, dando testemunho, que a gente consegue estar, cada vez mais, trazendo o reino de Deus presente na nossa vida. Através dos nossos irmãos e irmãs. Porque tem muita gente que diz assim, padre, todo mundo faz, eu vou fazer também. Não, meu filho, você não é todo mundo. Você é uma pessoa especial para Deus. Por isso, é melhor que você reconheça que a nossa pobreza espiritual, às vezes passamos por dificuldades, mas Deus consolida a nossa fé, quando nós nos colocamos a serviço dos irmãos e irmãs. Por isso, meus irmãos, bem-aventurados os pobres e espíritos, porque deles é o reino dos céus. A pobreza que é, quando eu sei que eu tenho alguém que pode me ajudar a crescer e ser mais humano, junto com todas as pessoas, porque nós somos filhos e filhas de Deus. alegrar-vos e exultar, porque será grande a nossa recompensa nos céus. O céu começa aqui e agora, na nossa vida e na nossa atividade, testemunhando, vivendo a nossa fé e assumindo a nossa humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.